Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais santos para vocês. Torcida detona Morelos na web, jogador mostrou o dedo para a torcida e a web não perdoa o colombiano. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Santos que perdeu ontem e ao ser substituído o centroavante Morelos colombiano não gostou nada, foi vaiado pela torcida e ele mostrou o dedo para a torcida. E isso a torcida não admite, teve gente pedindo rescisão já do atacante. Mostrar o dedo para a torcida é algo que realmente fere a torcida, já cria uma antipatia pelo jogador e a torcida não vai perdoar esta atitude do centroavante colombiano. O Santos que perdeu para o Novo Horizontino por 2 a 1 na tarde de ontem na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista. Claro que é uma derrota que poderia acontecer, uma hora iria acontecer e que não vai implicar em grandes consequências, principalmente na tabela, até porque o Santos já está classificado. Diego Pituca marcou pelo Peixe, o que não foi suficiente para evitar a derrota. Primeiro tempo do Peixe não foi bom quando levou dois gols da equipe do interior paulista e não conseguiu repetir as boas atuações das últimas partidas. Com o jogo ruim, Carilli fez algumas mexidas. Uma delas foi a saída de Morelos para a entrada de Julio Furque. O colombiano, que inclusive marcou o gol da vitória contra o São Paulo na última semana, fora de casa, não gostou nada de ser substituído. O atacante foi cobrado por alguns torcedores presentes na Vila Belmiro e não gostou. De acordo com relatos nas redes sociais, Morelos xingou e fez um sinal com o dedo do meio para algumas pessoas. E, obviamente, que isso causou a ira da torcida. A torcida não gostou desse gesto. Além desse gesto de Morelos, que inclusive foi repercutido na transmissão da Cazé TV, a torcida do Santos não gostou da atuação em geral do colombiano, substituído ainda no intervalo. Muitos torcedores criticaram alguns lances do jogador, que não acertou praticamente nada durante os 45 minutos que esteve em campo. A web não perdoou Morelos. Morelos mostrou o dedo para a torcida? Cara, pede rescisão, irmão. Mas não faz isso. Não fere o ambiente e relação torcida-time. Morelos babaca. E lamentável o Morelos ter mostrado o dedo para a torcida. Não está rendendo, mas não é justificativa para não aceitar crítica. Foram algumas reações. Morelos foi um dos jogadores que aceitou a redução salarial do Santos, passando de um salário de R$ 900 mil para R$ 350 mil. Um pouco acima do teto do peixe e agora tenta mostrar para o que veio. Fork entrou bem, jogou mais do que o Morelos. E a aposta de Carilli no ataque do Santos. Julio Fork, contratação que veio na temporada passada, mas que perdeu a condição de titular no começo do ano, não começou bem a temporada. Mas ontem ele jogou mais do que o próprio Morelos. O argentino até iniciou 2024 entre os 11, mas perdeu espaço. No duelo contra o novo Horizontino, Fork brigou bastante com os zagueiros e ainda acertou uma bola na trave no final da partida, quase empatando o jogo para a equipe do Santos. E Fork fazendo mais do que o William e o Morelos juntos. Não existe um mundo em que o William Bigode é titular e o Julio Fork é reserva. E não dá para o Santos jogar sem o Fork. Foram algumas reações. Agora o Santos volta a campo no domingo que vem, contra o São Bernardo, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. O Peixe é líder do Grupo A, com 19 pontos conquistados. E apesar da derrota para o novo Horizontino no último domingo, o Santos, principalmente o técnico Fábio Carilli, tem motivos para se animar com as próximas semanas de trabalho. Isso porque a equipe terá semanas livres para treinos com jogos apenas aos finais de semana até o mata-mata do Campeonato Paulista. Serão três semanas seguindo este cronograma, algo muito raro em um calendário tão apertado como o futebol brasileiro. Essa situação possibilita que a equipe recupere jogadores lesionados e consiga equilibrar a carga de trabalho de outros que apresentam um desgaste muscular excessivo por jogar muitas partidas em sequência. Além disso, Fábio Carilli poderá realizar alguns ajustes táticos na equipe e ainda testar novas possibilidades, tanto em relação a formações utilizadas, quanto a novas funções de alguns jogadores. A tendência é de que os meias Juliano e Casares retornem já na próxima partida, que será contra o São Bernardo, isso no dia 25 de fevereiro, no Morumbis. Entretanto, Carilli adotou um discurso de cautela após a partida contra o Novo Horizontino em relação aos atletas. Casares e Juliano, vamos ter reunião quarta-feira e entender qual o próximo passo, pontuou o técnico. O comandante do Peixe não escondeu a satisfação em ter mais tempo para treinamentos e recuperação e fez questão de destacar a importância deste período para a recuperação dos atletas. Não só quero treinar taticamente, mas recuperar jogadores. Desde o Mirassol, estão muito desgastados. Ainda bem que não tivemos lesão para que eu possa ter todo mundo. Espero que todo o grupo esteja à disposição, não só eles, Juliano e Casares, mas todos nós foram nove jogos. Vai ser muito importante a recuperação física desses atletas. A situação do Santos no grupo A do Paulistão é muito tranquila, já tendo garantido não apenas a classificação ao mata-mata, mas também a primeira colocação do grupo. Portanto, o período com mais tempo de treinamentos possibilita um ajuste fino de Fábio Carilli, com sua equipe já visando os confrontos da segunda fase do torneio. O Peixe volta a disputar o mata-mata do Campeonato Paulista após três anos longe das fases mais agudas da competição. Mas para a partida contra o São Bernardo, Fábio Carilli já tem um desfalque certo. O lateral Rainer recebeu o terceiro cartão amarelo no Campeonato Paulista nos minutos finais da derrota do Peixe para o Novo Horizontino ontem e se tornou o desfalque do time para o confronto contra o São Bernardo pela décima rodada do torneio. O jogo já estava praticamente definido quando o Rainer cometeu uma falta em Paulo Vítor, atacante do Novo Horizontino, para evitar um contra-ataque da equipe do interior de São Paulo. Até as informações do Santos aqui no canal. Roberto Kodama, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Peixão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.